Eu corri com alguns, mas o Calino chega também com o Calino na Copa América, mas o Calino é fome mesmo. Na Copa América quem era o cara? Aniversário Internacional. Calino, Calino. Ah, esse que rebentou foi Souto Maior. Tu ganhou o coelho, cara? Não, coelho dele, só a tua altura. É, pô, o Ravé Souto Maior. Eu fiz alguma prova que tu assistiu. A perna dele, a perna de Ravé Souto Maior, pô, dava mais alto que a tabela de basquete. Porque ele só estava por cima de uma rede de vôlei, né, né? 2,30 e pouco, né? 2,45. 2,45. Ele foi um monstro, cara. Cubano.